Música Bem, você que curtiu o Geração Gazeta, semana passada teve um especial Mês das Noivas, Sofia Bruneta, que fez. Parabéns, Sofia, todo mundo elogiando. E essa semana tem mais, não é isso? Muito obrigada, Zezinho. Aliás, Mayara, será que Zezinho tem uma candidata para trazer para esse programa? Bom, quem sabe, no Mês das Noivas pode ser que ele desencahe. Menina, o meu sonho é casar. Agora é difícil encontrar a mina ideal, certo? Sei, Zezinho, quer dizer. Bom, você é de casa e depois a gente cuida de desencalhar Zezinho Kennedy. Por enquanto, nós vamos acompanhar o dia a dia e o passo a passo do trabalho sempre bacana e muito exaustivo das cerimonialistas, Mayara. É verdade. Muitos detalhes envolvem a organização dessa festa e para que tudo dê certo no final, precisa ser muito bem planejado. E, enfim, nós vamos saber um pouco mais a respeito disso tudo a partir de agora. Gostei, curtei. Música Oi, gente. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso especialista. de Noivas, que desde a semana passada já bombou nas nossas redes sociais e que hoje vai mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o trabalho das cerimonialistas. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado a nossa noiva, finalmente já está aqui comigo, que é a Tássia Machado. Tudo bom, Tássia? Tudo bom, Sofia. Já está na expectativa do grande dia? Já, bem numa correria louca. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que vai se passar lá na igreja ou também lá durante a sua festa com a Soraya, que já está aqui ao meu lado e hoje super nos atendeu bem. Foi super gentil em estar aqui com a gente hoje para contar um pouquinho sobre as nossas dúvidas, que vai que rola um candidato para mim também, não é verdade? Isso aí. Espero ajudá-las e contribuir com isso, viu? Então, já vamos começar perguntando um pouquinho, nós duas vamos saber um pouquinho sobre como foi que começou, Tássia, essa aventura de começar a pensar no casamento, assim mesmo, não no amor, mas no preparativo, nos preparativos, na festa. Então, depois do noivado, ficou aquela expectativa, eu faço a festa ou não, eu vou viajar ou não, aí eu resolvi fazer a festa, até porque é um sonho de toda noiva, e aí foi onde tudo começou, aí eu comecei a correr atrás e está aí. Bom, mas acontece muito também, Soraya, porque as noivas, é claro, em geral já vem com tudo muito prontinho e vocês apenas ajudam mais a organizar. A maioria das noivas, elas trazem já suas ideias para realizar esse grande sonho, né? Mas, quando entra essa assessoria, que a gente também dá algumas sugestões, a gente faz uma coisa mais pomposa, mais linda, que tanto a noiva ou o casal ficam mais tranquilos por conta de nós realizarmos detalhes pequenos, que de última hora, infelizmente, se não for assessoria, acaba esquecendo. Bom, e agora você já está com os padrinhos escolhidos? Já, estão todos escolhidos, já tenho a data também. Que vai ser dia quando mesmo? Vai ser em setembro, dia 14 de setembro. Ainda está faltando um pouquinho, mas já é pouquinho mesmo. Eu estou perguntando sobre os padrinhos, porque tem algumas dúvidas que a gente gostaria de tirar. Tem algum problema dos padrinhos, de repente, de um lado, serem um pouquinho mais do que do outro lado? Isso é uma regra? Os padrinhos precisam ser casais ou não precisam? Existem algumas regrinhas, mas a gente dá uma quebradinha porque nem sempre são casais. Às vezes eu sou muito amigo de um rapaz que não é casado com uma grande amiga minha. A gente consegue juntar esses casais. Mas quero esclarecer que, gente demais, padrinhos de um lado, padrinhos do noivo e da noiva, fica ruim, gente, para as fotos, para a visualização dos convidados. Então só tenham calma. Pelo menos três de cada lado. Três padrinhos do noivo, três padrinhos da noiva. E se não forem casais, não há problema nenhum. Eu já pequei no quesito número de padrinhos, né? Temos quantos nessa multidão? Oito da minha parte e oito da parte dele. Mas, e olha que foi difícil, sabe? Porque são todas pessoas muito especiais para mim. E eu acho que, assim, indicando uma saia justa quando você deixa, de repente, alguém de fora, não é? As pessoas têm essa necessidade. Eu já pequei nisso, mas, assim, eu não me arrependo. Eu vou quebrar essa regra porque são pessoas que eu amo, né? E que sempre torceu por nós e que vão estar lá participando desse e estar com boa vontade para dar tudo certo. Isso aí a gente sabe, né? Bom, para fotos, por exemplo, como é que é essa coisa de organizar direitinho na hora daquela parte final ali que está todo mundo lindo querendo posar? Como é que faz? Olha, é uma escolha bem pessoal do casal, né? E no momento, se houver, assim, um constrangimento, a gente até volta, né? Para os casais presentes, os que estão agora, né? Mas, naquele momento das fotos, geralmente, graças a Deus, nos eventos que a gente tem feito, nos casamentos, está dando para juntar, para fazer aquele registro. E, enfim, dando tudo certo, sem problema nenhum. E é importante também lembrar as noivas que pequenos detalhes, como a música da entrada de cada um membro do cortejo, é importante. Brinde do casal, momentos fotográficos, joga buquê. O noivo joga, o sapinho não joga. Então, gente, é muita coisa. E a piriguete também. Eu tive outro dia, num casamento, que jogava uma boneca. Eu falei, gente, o que é isso? É a piriguete. Hoje em dia, os noivos jogam a piriguete, né? E as noivas, o sapinho, que vai se tornar um príncipe. E, assim, pelo que eu pude perceber, o sapinho está dando mais sorte que o buquê, né? Que antes era o buquê. Eu já peguei tanto buquê nessa vida? Será que é isso? Eu peguei um buquê com 13 anos. E o engraçado é que 13 anos após, eu vou casar no ano de 2013. Quase que... Não é isso. Eu tenho que agarrar é o sapo. Pega o sapinho, o príncipe vem junto com ele. Ó, menina, Santo Antônio que nada agora. Vamos pegar esse sapinho, então. Bom, por mim, a gente ficava aqui esclarecendo todas as dúvidas. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também tem as suas. Quero primeiro agradecer a você, Tassa, por estar dividindo aqui um pouquinho do seu tempo, que ultimamente está super corrido, mais do que nunca, né? Para conversar aqui com a gente, de repente, para quem sabe, deixar a gente participar um pouquinho mais. Vamos prometendo no ar, mas sem prometer demais também, porque o tempo da noiva nessa hora é super corrido, né? Eu agradeço. E já estão convidados, né? Vamos lá apresentar esse dia tão especial, não só para mim, quanto para toda a família. Ótimo, tá vendo? Vai que eu pego esse sapinho, gente? Com certeza. Beleza. Soraya, eu vou te dar esse espaço também para que você coloque os seus contatos. Vou pedir que se o pessoal de casa tiver dúvidas, para você colocar algum e-mail ou um Facebook, enfim, para que possam perguntar para você também, porque, claro, ninguém mais do que uma profissional para responder essas dúvidas. Verdade. O meu e-mail também, só.ara.arrobabol.com.br. E, assim, nos procure, né? Façam perguntas, tirem dúvidas e nos contratem, né, gente? Muito obrigada. Bom, com essa garota propaganda, não vou mais precisar fazer propaganda nenhuma. Nós vamos aqui continuar o nosso tricô nos bastidores, que está fortíssimo. E vocês aí de casa, espero que tenham gostado bastante do nosso especial. Semana que vem tem mais. Um beijo e até a próxima. Daqui a pouco, muito mais atrações esperam por você. Rapidinho, a gente está agora para um pequeno intervalo, hein? Mas daqui a pouquinho, a gente está de volta. A gente está de volta.